Olha aí meu povo chegando, olha o que estávamos nos esperando aqui, vejam que coisa linda gente Que capa de revista, que show, olha pra cima, olha como está aqui essa gaiola, olha os filhotinhos É lindo demais viu, disse pra vocês, que coisa linda, que show E a fêmea está aqui, fogosa, viu, vou pegar outro também Olha aí meu povo, que coisa linda, vou botar na mesa, bota ela aqui na mesa Olha que lindo gente, isso é uma fêmea tá, olha que lindona Eita que capa de revista, olha aí meu povo, do canto e fibra, veja que coisa linda Eita, isso é uma fêmea Eita, isso é uma fêmea Obrigado.